Estamos com os Bastilho, nome em destaque no ano de 2014 e uma das grandes atrações deste último dia de Nós, Alive. Olá pessoal, é bom ter vocês aqui em Portugal. Esta é a primeira grande tour que vocês estão fazendo, como se sente? É como viver o sonho, de alguma forma. É a primeira vez em Portugal e é muito bom estar aqui. Nós já estávamos a tour para os últimos anos, então foi incrível. Eu acho que nunca pensamos sobre o que seria para lançar um álbum que as pessoas realmente gostaram. Então, eu acho que os últimos dois ou três anos estão ficando mais ocupados e mais ocupados. Nós fomos para mais e mais lugares e foi louco e muito divertido. Às vezes pode ser também trágico. Você lança o álbum e você está no chão, você tem que falar com toda a mídia. Como o barulhante, como eu e todos os caras, e joga em todos os lugares. Como se sente? Não é tão difícil, é uma parte do trabalho? Você gostou disso? Eu não diria que seja difícil, eu quero dizer, depende de como definir difícil. Não é como trabalhar em um coelhão. Eu sempre fico muito divertido, é bom conversar com as pessoas. Também é muito self-indulgento, você consegue falar sobre as pessoas que... Como nós pretendemos que não, muitas pessoas gostam muito assim. Então, é muito interessante, o fato de que você pode responder em outras pessoas. Porque nós fazemos tantas entrevistas que nós sabemos o que os outros vão dizer. Então, você consegue conhecê-se muito bem do que os entrevistas. Eu acho que é um processo estranho. Você faz um álbum para divertir, porque você gostou. E você coloca isso, e você coloca isso, e você tem que falar sobre isso. Em formas que você provavelmente não pensava quando você estava fazendo. Então, você está tendo a justamente... Você está tendo a justificar algo que você fez. Sem pensar. Sim, que é interessante. Você toma o papel de crítica, em que você analiza seu próprio trabalho. Como falar sobre o seu próprio nariz, você não vê e é... Exatamente, sim. E é engraçado que nós fizemos o álbum, e obviamente, nós estávamos meticulosamente consciente de cada parte disso, mas é apenas depois que você faz isso e vê como as pessoas reagam, que você pode realmente se levantar e ver para o que é. Que é, não sei, acho que é como se sente para nós. Eu tenho certeza que é diferente para todos. A grande e primeira digressão, digamos assim, dos Bastilha é muitas vezes também uma maneira de viver o sonho para as bandas. Este tem sido, de facto, um ano incrível, embora por vezes seja algo difícil falar sobre o próprio trabalho. Às vezes, a banda tem que justificar algo que, quando fez, não pensou em nenhuma razão aparente para o fazer. Mesmo assim, não se queixam, como percebemos, e utilizando uma expressão que eu próprio utilizo muitas vezes, difícil mesmo, é ser mineiro, não é andar a cruzar o mundo e a tocar em cima dos mais diferentes palcos. Mais logo, no palco nosso, os Bastilha, a estreia em Portugal. Tchau. Tchau. Tchau.